Música Bate papo, sossegado, não vai doer nada Tá, gaguejar um pouquinho Ah, mas a gente edita Música Reginaldo de Jesus Gonçalo, 39 anos Música Meu nome é Roberto Ferreira Lopes, tenho 49 anos Música Transporta cana, né? Vou buscar lá na roça, né? E trazer pauzinho É um trabalho que, além de ter muita atenção Porque é um caminhão grande Carrega muito peso Isso se chama motorista, ficar na vida pesado Não é tão difícil, é mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade Porque não é fácil você pire de um caminhão desse aqui Chegar numa subida, parar Ou numa estrada, aí você parar aí, né? E ele é pesado, né? É difícil, depende do lugar você não entra E nem vira Por isso que Aqui na roça sempre tem os lugares certos Eles escolhem os carreadores certos Pra gente estar passando Vazio e... Vazio e carregado Tem que ser bom de volante A gente acha que a gente dirige bem, né? Adoro Dirigir é... É um prazer mesmo é dirigir Adoro dirigir Sempre gostei Eu trabalhava na roça, né? Aí eu vim pra Crementina Aí fui trabalhar na usina aí Eu entrei como medidor de cana Quando eu entrei na usina em 2005 Eu entrei de tratorista Mudei minha habilitação Fiz o treinamento Que eles dão Os treinamentos aí E acabei vindo com o caminhão Canavieiro Chacana É, eu fiz treinamento Eu treinei Treinei com o tratorista Depois O tratorista eu pude treinar pra motorista, né? Aí fui trabalhar com o caminhão Caminhão leve, né? Depois com o pesado, né? É turno, né? Trabalho há três turnos, né? É reveza, né? O meu turno, que nem é da... Das seis às duas É o... É esse bate e volta aí O dia inteiro Ah, descansar, descansa um pouco, né? Porque não pode parar, né? Aí tá vazio aqui Nós vamos carregar Aí nós vamos fazer o trajeto De volta pra usina Carregado Chega lá na usina Vai pesar Vai soltar esse carregado Desengatar E pegar outro vazio Porque tem vezes Que a gente descarrega direto Porque quando tá faltando cana Lá na usina A gente entra direto No... No hino pra descarregar, né? E vim pra roça de novo Pra carregar novamente A sensação é... Parece que a gente vai Não cabra na pista Assim, tá? Porque não é fácil Que pegar um carro Dirigir um carro pequeno Pegar um caminhão grande Parece que não cabra na pista, né? Muito bom pra mim Foi porque A experiência que eu tive Do trator Depois de você sair Do trator Pra dirigir um caminhão Desse Um Axe Né? Tô dirigindo Hoje é... Completamente diferente É mais... Você se sente um profissional Eu me sinto profissional Era o meu sonho, né? Agora tô na posição que eu gosto Que eu gosto de fazer Eu sempre ficava olhando Esse caminhão na pista E a gente Sentia vontade de dirigir Hoje eu não dirijo Mas eu sentia vontade de dirigir Sempre senti Eu sempre vi os colegas puxando O carro com vontade E... Quando entrava dentro Então eu tava Ficava louco pra dirigir E hoje eu consegui, né? É, o conforto da família Lá em casa Eu tenho um... Geralmente eu comprei Uma geladeira nova Que não tinha, né? Aí uma televisão Eu comprei o carro também Eu tinha... Eu juntei o dinheiro E comprei o carrinho Eu batalhei e obtive Esse... Que nem eu tenho um carro Casa Tenho... Hoje eu tenho um terreno E tô batalhando agora Pra construir E vai dar pra construir Esse aqui é o ganha-pão da gente, né? Tem que cuidar, né? Você tem que ter um cuidado Até melhor Com ele Do que... Do jeito que você cuida De um carro seu Você tem que cuidar dele Isso aqui é que nem eles É que nem uma... Uma família, né? É... Aqui um ajuda o outro Eu gosto de ensinar os outros Assim... Eu tenho... Tem um pessoal Que vem treinar comigo Eu gosto E tem gente que não gosta, né? De dar o caminho A pessoa treinar Eu gosto De fazer... Que eu sei... Que eu sei... Que eu sei... Eu ensino o que eu vou fazer, né? Quem já é... Já dirige É sempre fazer a coisa certa Pista É sempre fazer certinho Para que nada aconteça É... Aí você está preservando Não só a sua vida E a vida dos outros também Meu pai uma vez falou para mim Que quer comprar um caminhão Para ir trabalhar, né? Então hoje eu estou realizado Eu falo para minha... Eu falo para minha mulher Falo para minha mãe Meu pai já falecido, né? Hoje meu pai podia estar vivo, né? Eu via dirigindo caminhão, né? Eu falo para minha mãe Eu falo para minha mãe Eu falo para minha mãe